E aí galera, beleza? Adorei aqui trazendo mais vídeo pra vocês Dessa vez galera, a gente tá com um jogo aqui meio estranho Que, pelo menos eu achei Que foi recomendado aí por um cara nos comentários Ele falou assim Joga Sonic.exe Eu respondi Eu vou dar uma pesquisada sobre o jogo e vejo se eu trago pro canal Eu resolvi trazer pro canal e descobri que é o jogo do Sonic de Terror Vamos ver o que vai dar, né? Ok, você começa com o Tails Você não pode abrir nem o Neckles Nem o outro doutor lá que eu esqueci o nome É um super vilão, né? E o Robotnik Ah, lembrei Eu sei, viu? E galera, eu acho que o gráfico não vai estar muito bom do vídeo Olha Faz muito tempo que eu não jogo Sonic Galera, não pulo Só quero ver como eu vou jogar um jogo de terror Que eu não consigo pular, não consigo fazer nada, né? E ele também não tá correndo igual ele corria O que aconteceu com você, filho? Teve paralisia e... Ah, teve paralisia, é Tá andando com paralisia Ok Tá, por enquanto tá tudo tranquilo aqui Dá pra me voltar, dá Nossa O que seria isso? Não conheço esse bichinho, não Vamos continuar correndo aí, né? É, ok O cenário tá bem interessante por enquanto, né? Nada de assustador Acho que nem vai ter, né? Jogo 3... 2, né? 3D 2D ainda Sonic Ok Vamos chegar perto aí do Sonic Galera O telefone tá tocando aqui em casa Mas eu não vou pausar o vídeo, ok? E o Sonic Acordou, galera Pelo visto Ok Hello Hello pra você Ok, vamos lá É... Hide and seek? Esconde, esconde? Ok Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, velho Tá O Sonic O que é isso? Ah Que bom Já vamos deixar... Não, não Ah Se a gente parar Ele para também Ai Já era Ele pega a gente de qualquer jeito E se a gente parar? Não Não Corre, corre Ok Chorou Tá Aparentemente A gente chorou E agora Tá Ok Acabou o jogo? Já era? Morremos? O que aconteceu? Tá Não sei se vocês conseguem ouvir o som É que eu tô gravando pelo Screen Record Porque o Frabs Ele não pegou esse jogo É como se o jogo não existisse no meu computador Sinistro, galera Tails já era Vamos tentar ir com o Knuckles Pra ver se a gente vai melhor pelo menos Knuckles Por enquanto Tá um jogo nada assustador Pra mim Não sei pra vocês, galera É Olha só Corre, corre Isso aqui também não corre? Por que eu tô indo pra lá, velho? Eu devia, sei lá Não ficar mais nesses games da Sega, né? Vai pra Nintendo, velho Mario não é demoníaco assim Tá Tá, se até os Teletubbies são Todo mundo emite Slender, velho Slendytub, zero Slender Agora o Sonic também é Slender, velho O que a gente pode falar? Ok, vamos correndo aqui Eu tenho zero anéis Tipo, se eu morrer eu não posso pegar ele de volta, né? Pra Reviver E o Sonic Ok Vamos ver Olha, já Ficou Slenderzado de novo Found you Ok Vamos correr Ah não Vamos pra cima, então Toma Toma Por que eu tô tentando matar ele? Eu vou ir pro outro lado, velho É natural Pô, você vê que parece meio que ele tá com o esqueleto dentro Não Tá Eu Tentando dar soco e o Sonic desaparecia O Sonic chega E solta um pum e eu morro What? Tipo assim O que tá acontecendo, velho? Por que você mandou jogar esses jogos? Tem Sabe, problema? Entendi, velho Mas ok Vamos jogar, né? Fazer o que? Se os dolinianos querem a gente joga Ah Robô de Nick sem robô Agora a gente tá bom, galera Não Agora tá de boas Eu assisti o vídeo do Leon Mas eu não assisti completo, galera Eu assisti só Eu não assisti nem um minuto Eu só vi quando ele tava escolhendo O Teio Mas eu nem Fiz nada Ok Tá cheio de sangue Eu tô indo ainda, né? Tudo bem Robô de Nick adora aventuras assim Robô de Nick Por que você não foi com o robô, seu maldito? Ele só é forte com o robôzinho dele Se o Sonic normal derrotava ele Mas imagine agora O Sonic Que voa e sei lá Tá Primeiro foi Neckles Agora Robô de Nick Não Não Primeiro foi Neckles Foi Teio Depois foi Neckles Agora Robô de Nick Ok Cadê? Cadê você, Sonic? Eu quero te achar Achei Ok Slender de novo Nossa, galera Eu não tô entendendo nada desse jogo Pra ser sincero Parece que tem uma forma ali Nesses chiados Parece que é uma forma meio do Sonic, galera Vocês Achei a forma Eu sou o Deus Mentira Você é outra coisa, velho Você é outra coisa Vai You are not God Não, tô usando You are not Deusations Não Ok, galera Parece que eu morri Não, agora eu não entendi Tá esse Sonic maldito aí, né? Vamos continuar vendo ele Slender e Sonic ao mesmo tempo Ok Vamos ver Ah, preparado pro Raul de 2? Ah, é claro, velho Quero jogar de novo esse joguinho Game over Nossa, galera Então parece Que esse jogo É isso E daí eu pergunto pra você Por que você me mandou jogar esse jogo, velho? Eu falei um jogo leve E legal Mas É isso Espero que vocês tenham gostado, né? Então basicamente foi isso É... Beleza Falou